Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde aqui em Vancouver, no Brasil já é boa noite. Hoje a gente vai conversar então com a Rafaela, do Alexander College, e com a Alessandra também, da Challenge, vamos esperar os meninos chegarem. E vocês devem estar pensando que a gente está falando muito de Vancouver, só porque eu mudei para cá, agora a gente só fala de Vancouver, mas é que está com tantas promoções, tantas oportunidades que a gente tem que falar. Porque a gente só está focando num destino, de uma cidade, na verdade, do Canadá. Então eu chamei a Rafaela e agora eu vou chamar a Alessandra. Oi! Olá, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo ótimo por aqui também, prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Muito obrigada por aceitar vir conversar com a gente, dividir todas essas novidades que você tem aí para os nossos clientes e para quem acompanha a gente aqui na Challenge. Eu vou só chamar a Alessandra para a gente começar, tá bom? Vou chamar a Alessandra aqui. Eu sei que vocês fizeram treinamento semana passada. Fizemos, ficamos um tempão batendo papo, conversamos sobre todas as promoções, programas, novidades. Foi ótimo. Está todo mundo sabendo tudo do Alexander College. Menos eu. Eu, infelizmente, tinha uma reunião no mesmo momento e não consegui participar do treinamento. Mas aí a gente marca de novo, não tem problema. Hoje vai ser aqui na live treinamento. Vamos ver se a Alessandra... Ali, não estou te achando aqui. Ali, se você puder mandar o convite, fica mais fácil. Para mim. Deixa eu ver se ela mandou algum lápis. Mas, enfim, vamos esperar o convite dela. Vamos começar, então, falando um pouco de você, né? Como é que você veio parar aqui no Canadá? Como é que... Minha vizinha, né? Pois é. Como é que você foi parar no Alexander College? Quem é o Alexander College? É um college? É uma universidade? O que é esse tal desse associate degree que os brasileiros não entendem que curso é esse? Sim. Cheguei, cheguei. Vamos lá. Bom, vamos lá, então, né? Então, gente, é um prazer, né? Meu nome é Rafaela, como a Marcela já me introduziu aí. Eu moro aqui em Vancouver, já fazem seis anos aqui no Canadá. E eu vim para o Canadá, na verdade, a minha intenção era ficar um ano só. Quando eu saí do Brasil... Sim, consigo. Pois é, só um aninho. Quando eu saí do Brasil, eu falei com a minha mãe assim, Tô indo, vou ficar um ano e eu volto. Vou só dar uma melhorada no inglês, adquirir uma experiência internacional. Então, eu vim para cá para fazer um programa vocacional. E na época, minha mãe já tinha falado comigo assim, Eu acho que você não volta. Porque minha mãe já tinha tido a oportunidade de conhecer Vancouver. E eu falei, não, é que é isso. Você tá viajando, é óbvio que eu vou voltar. Sabedoria de mãe. Não é? A mãe já conhece a gente, já sabe. Até os nossos passos futuros, elas já sabem. E aí, não deu outra, né? Eu vim na época com o meu namorado, hoje marido, né? E depois de três meses que a gente estava aqui, a gente falou, É, não tem como a gente voltar. Primeiro porque a gente amou a cidade, né? É muito com o nosso estilo de vida. Então, é uma cidade que o pessoal faz muito esporte, Muito evento ao ar livre, praia. Eu sou de Minas, nunca tinha morado em cidade com praia. Então, eu vim para cá, fiquei doida. Montanha. Então, a gente já tinha se apaixonado pela cidade em si, Que é impossível não se apaixonar, né? É linda essa cidade. E também porque a gente começou a ver as coisas acontecerem pra gente, né? A gente começou a ter o nosso... Conseguiu o primeiro emprego. Eu lembro que no Brasil eu era jornalista. Então, o meu salário não era bom. Eu trabalhava muito e no final não sobrava. E eu aqui trabalhando no emprego entry level, né? Meu primeiro emprego aqui no Canadá. Eu estava conseguindo pagar minhas contas e ter uma qualidade de vida. Então, a gente falou, é, não tem jeito. E aí, a gente decidiu estender, né? A nossa estadia aqui no Canadá. E eu fui fazer um programa de elegível ao PGWP. Enquanto o meu marido foi trabalhar, né? E aí, nesse período, ele conseguiu um emprego muito rápido na área dele. Quando eu já estava estudando no segundo college. E a gente acabou se qualificando pro Express Entry. O Canadian Experience Class. Assim que ele completou um ano. Então, antes mesmo de eu aplicar pro meu PGWP, a gente... Pra vir um residente permanente. Então, por isso que eu sempre falo. A importância, né? De procurarem pessoas, né? Procurarem igual vocês. A challenge que vão elaborar um plano. Porque quanto mais organizado for o seu plano, maiores são as chances de você conseguir realizar seus objetivos mais rápido, né? Então, a importância de você ter um suporte de quem conhece. De quem já passou por isso. Então, isso realmente é muito importante. No meu caso, a gente se planejou super bem. E eu acho que foi por isso que a gente teve... A gente conseguiu atingir os nossos objetivos tão rápido, né? Tão rápido. E aí, eu comecei... E é muito bom ouvir, né? A sua história. Porque, assim, quem tá entrando agora. Tá tendo ainda... Iniciando contato com o Canadá. Ouvir histórias reais de como é possível, de fato. Alguém que talvez não tinha planejado há seis anos atrás. E agora está no Canadá, morando. E eu vou te dizer, viu? Vancouver é uma cidade linda. Foi exatamente por Vancouver que eu também me apaixonei pelo Canadá. E disse pro meu marido. É aqui que a gente vai ficar. Exatamente. Eu sempre falo com os alunos, né? E a Marcela tá lá, né? Então, a Marcela também tá aí. Então, é unânime. Sim. Essa paixão por Vancouver. Eu sempre falo com eles que... Minha história é a história deles, né? Eu vim pra cá também. Fui uma estudante internacional. Então, às vezes, eles já chegam lá no colégio. Meu Deus! Eu tô com muita prova. Eu tô com muito trabalho. O que eu faço? Eu vou calma. Já parei que passei por isso. Vamos organizar tudo. Porque é o caminho que muitas pessoas fazem, né? E é um caminho que, com certeza, se você tem um planejamento, se você se prepara pra isso, é um caminho com chances muito grandes de sucesso, né? Então, eu digo que hoje em dia os nossos alunos, eles conseguem rapidamente todos os objetivos deles aqui no Canadá. Seja continuar os estudos numa universidade, seja residência permanente. Então, é a importância mesmo do planejamento, de entender o que você tem que fazer, qual curso é o melhor pro seu perfil, até pra sua empregabilidade, aí que entram vocês também, né? Pra auxiliar o pessoal nessas escolhas. Então, eu gosto sempre de contar a minha história, porque eu acho que é o que aconteceu com muita gente aqui, né? É bom que você conte essa história, porque às vezes as pessoas ficam vendo a gente falar, 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 e falam assim, Ah, é papo de vendedor. Não é, gente. É só que, assim, você tem que fazer as coisas certinhas pra como a Rafaela falou. Você antecipar o retorno do teu investimento que é líquido e certo. Então, qual que é o retorno do investimento líquido e certo? É morar num país que é considerado todos os anos como um dos melhores pra se morar, ter acesso à qualidade de vida, saúde pública, poder de compra. O que a gente não consegue nem mensurar em valor, que é alcançar a residência permanente, a cidadania num futuro próximo. E que tem todos os percalços de qualquer vida que você leve em qualquer país. Ah, vocês estão vendendo só gold. Aí você vai se lascar fazendo um monte de trabalho. Você vai ter que arrumar um trabalho entry level. Sim, você vai ter que fazer tudo isso. O trabalho entry level é aquele que com o salário mínimo você consegue ter uma vida digna aqui nesse país. Você vai passar por isso. Você vai mostrar de novo quem você é. Você vai alcançar novos postos de trabalho. Isso não é... São os percalços que você vai encontrar, mas são os percalços que você vai encontrar em qualquer lugar do mundo. Inclusive no Brasil. Exatamente. E às vezes as pessoas, os alunos às vezes me falam, mas Rafa, é um investimento muito grande, né? Pagar um college no Canadá. E eu sempre falo com ele, se você pensar apenas no valor financeiro, primeiro que se você... Vamos supor que você vai fazer um college que te dê direito ao PGWP. Você vai poder trabalhar 20 horas na semana enquanto você estuda, full time nas férias. Se você tiver um cônjuge, o seu cônjuge vai estar trabalhando full time. Se você tiver filhos, os seus filhos vão estar estudando na escola pública gratuita. Se tiver filidade escolar. Só aí já justifica bastante o investimento que você está fazendo. Já cobriu o investimento e já economizou uma grana. E se você parar para pensar, você ainda vai ter até 3 anos de PGWP. Que você e o seu cônjuge, ou só você, vão estar trabalhando full time. Hoje em dia a gente estima, né? De acordo com isso, não sou eu que estou falando na minha cabeça, né? Está no site de estatística do Canadá. Que se você é um recém-formado num programa de associate degree, no nível inicial, vai estar ganhando aí por baixo 40 mil, 45 mil o ano. Assim que ele sai do college, né? Isso sem contar que nesses 3 anos, provavelmente você vai ter um aumento, você vai ter uma promoção. Sem contar que se você já tiver uma experiência no Brasil, uma outra formação no Brasil, isso também vai acrescentar aqui, né? Na sua busca por um emprego. Então mesmo que no final você decida, não quero mais a residência permanente, quero retornar ao Brasil. Você tem 3 anos para recuperar todo o investimento que você fez. E ainda você vai estar adquirindo coisas que não se pode mensurar. Que é ter morado num dos melhores países do mundo, ter adquirido a sua educação num dos melhores sistemas educacionais do mundo. Se você tiver família, seu filho estudou, um dos melhores sistemas educacionais do mundo também. Então, realmente... Rafa, e vale a pena você colocar um outro exemplo. Por exemplo, adolescentes que terminaram segundo grau, né? Ou vão para uma faculdade que vai ser normalmente paga por 5 anos, podendo fazer um curso que em 2 anos ele também vai ter a chance de colocar a mão na massa, aprender e ver se é isso que ele quer. E se for, pode ter a chance exatamente de construir uma carreira dentro do Canadá. Trabalhando, estudando, interagindo, melhorando o seu poder aquisitivo, vivendo uma nova cultura com as outras nacionalidades, porque o Canadá de fato é um país multicultural. E assim, seria interessante se você pudesse mencionar também, porque como você usou uma palavra, uma terminologia, que talvez quem está nos assistindo não entenda, o que é esse Associate Degree? O que significa se a gente for comparar com o nosso sistema brasileiro? Essa é uma pergunta muito comum que a gente recebe, justamente porque não tem um correspondente exato, né? Então, eu gosto sempre de definir o Associate como se ele fosse os dois primeiros anos de um bacharelado. Mas que, ao final, o aluno tem ali a certificação e ele já vai poder ir para o mercado de trabalho, né? Trabalhar em áreas relacionadas ou, se ele desejar completar um programa de bacharelado, ele pode continuar também o caminho, os estudos, reaproveitando os créditos que ele fez no Associate Degree. Então, os alunos, eles têm dois caminhos, basicamente. Na verdade, três, para os alunos internacionais. O primeiro deles seria dois anos de estudo, vai para o PGWP e se for, garante a experiência e se torna um residente permanente. Para os alunos que não querem continuar um programa de bacharelado. A gente tem alunos que já têm uma formação, então, eles não estão interessados em estudar quatro anos novamente. Tudo bem. Dois anos, PGWP, segue sua vida. Um outro caminho seria o aluno que já quer fazer um bacharelado direto. Então, ele começa com a gente. Assim que ele completa os dois anos, ele já vai direto para o terceiro ano de uma universidade. E, nisso, a gente transfere alunos, mais de 700 alunos por ano para as melhores universidades aqui de BC, como a UBC e a SFU. Então, ele vai e continua os quatro anos diretamente estudando como estudante internacional. E, depois que ele completa esses quatro anos, aí, sim, ele aplica para o PGWP e continua a vida dele. Mas, às vezes, esse projeto de transferência direta, ele fica muito caro. Porque a gente sabe que o aluno internacional, ele paga mais caro que o aluno canadense ou residente permanente. Então, caso o aluno queira fazer um bacharelado, a gente sempre sugere também. Faz o associate degree, dois anos, entra no mercado, se qualifica para um processo de imigração. Quando você se tornar um residente permanente, aí, sim, você volta para dentro da faculdade, reaproveita os créditos do associate degree, só termina o que falta e pagando como aluno doméstico. E você vai economizar, vai pagar até três vezes menos. Então, é um pouco... Às vezes, até cinco vezes menos, né? Dependendo da universidade, esse valor é ainda mais diferente, né? É maior e fica muito mais barato. Então, são caminhos diferentes. E o bacana... É o famoso plano A, B, C, D. Às vezes, a gente tem o E, o F. A gente faz plano aqui para os clientes na nossa mentoria, mesclando o objetivo dele com diversas opções até que ele atinja o objetivo que pode ser a residência permanente, né? Sim, e o bacana desse programa também é que ele tem um viés mais acadêmico. Então, ele não vai ser tão mão na massa igual os certificados e diplomas. Mas, aqui no Alexander College, a gente funciona um pouquinho diferente. O nosso programa é acadêmico, sim. Você vai ter matérias acadêmicas, mas você vai escolher áreas de concentração. Então, assim, essa área de concentração significa que mais da metade do seu programa já vai ser focado na sua carreira, na área que você escolheu. Então, se você escolheu, por exemplo, um programa de business ou de tecnologia que a gente vai falar daqui a pouco, vamos supor, você vai estudar ali programação, você vai estudar web design, e no programa de business, você vai estudar recursos humanos, marketing. E, claro, você tem um apoio também de um conselheiro de carreira, que vai te ajudar na preparação do seu currículo, da sua carta de apresentação, vai fazer a simulação de entrevistas. Então, o programa, ele é, sim, tem um viés mais acadêmico, mas aqui no Alexander College, como a gente sabe que muitos dos alunos, o objetivo final é a entrada no mercado de trabalho canadense, a gente tem esse cuidado de preparar o aluno também para o mercado, para o primeiro emprego aqui no Canadá. É, porque se ele for para o plano B e C, do que você falou anteriormente, não necessariamente ele quer concluir a graduação de quatro anos. Então, ele quer entrar no mercado de trabalho com a maior velocidade possível. Então, se você estudou dois anos, ele tem que estar apto para trabalhar no terceiro ano, para daí fechar o Canadian Experience Class, se for o caso, e então conseguir o famigerado permanent residence, a residência permanente. Minha pergunta é, se você pode falar todas as concentrações que você tem no Associate of Arts, antes da gente entrar no assunto de tecnologia, e se nessas concentrações, que nem você falou do business, se o mercado está apto para aceitar alguém com um diploma Associate of Arts degree, em, I don't know, em business, como é que o mercado vê uma pessoa com um Associate of Arts degree? Sim. Então, hoje em dia, a gente tem as concentrações, né, na área de artes, que seriam ciências humanas e sociais. Quando a gente fala artes, às vezes no Brasil a gente pensa em artes aplicadas, mas não aqui, a gente se refere, é quando fala artes, é ciências humanas e sociais. Então, a gente tem o mais geral, né, que normalmente eu indico para os alunos mais novos, que ainda não sabem muito bem o que quer, porque esse programa vai permitir que ele explore inúmeras áreas, até ele decidir o que ele quer estudar, a carreira que ele quer seguir. E dentro do programa geral, né, se o caso o aluno não queira geral, queira escolher uma concentração, a gente vai ter o de psicologia, o de sociologia, o de economia, o de negócios, e a gente tem também o associado of science, que seria ciências exatas e da natureza. Então, para o pessoal que quer trabalhar aí com a área de business, desculpa, com a área de biologia, com a área de química, trabalhar em laboratórios, como técnico, ou também, a gente tem agora o de associado of science, com foco em ciência da computação. Então, essas são as concentrações que a gente tem atualmente, acho que eu não esqueci de nenhuma. Então, business, economia, psicologia, sociologia, artes no geral, saias e ciências da computação. Isso, são sete. Está certinho. Já conferi aqui no saio. A cabeça aqui, ó, está funcionando. Está boa. O balanço vai saindo. E a gente, quando você me perguntou do mercado de trabalho, sim, o que a gente vê que os nossos alunos, eles têm uma empregabilidade muito boa no mercado de trabalho. A gente tem listas, né, de carreiras que esses alunos podem seguir, assim que eles concluem um associate. É claro que se o aluno tiver só um associate degree, ele vai ter posições mais entry level nas áreas. Então, por exemplo, um aluno que estudou business, ele vai trabalhar ali como um assistente de marketing, um assistente de recursos humanos, ou então, talvez um bookkeeper. Vamos ser áreas de entrada, né? Porque ele só vai ter um associate degree. Então, um aluno que fez o de psicologia, por exemplo, ele não vai ser um psicólogo clínico, né? Até porque aqui no Canadá para você ser um psicólogo, bacharelado, mestrado, etc. Mas ele vai poder atuar em áreas relacionadas. Então, recursos humanos, às vezes trabalhar em escolas, em trabalhador de suporte, em asilos, em comunidades. Então, ele vai conseguir se inserir, o mercado está aberto para receber esses alunos em posições iniciais. O que acontece muito, a gente recebe muitos alunos brasileiros e da América Latina que já têm uma formação anterior e uma experiência prévia. E eles acabam usando esse associate degree como uma forma de complementar. É claro que tem que ser um programa que faça sentido, né? Dentro da carreira dele, né? Mas eles acabam utilizando isso como um complemento. Então, nesse caso, esses alunos, as chances de trabalho, as vagas, são ainda maiores com salários mais altos. Porque são alunos que já vêm de uma formação, alunos que já têm uma experiência. E o que eu observo muito, né? Tanto pela minha experiência pessoal, tanto conversando com a consultora de carreira do college e com os alunos, é que aqui eles consideram muito a sua experiência na hora da entrevista de emprego, né? É claro que eles vão pedir um nível educacional mínimo nas vagas, mas na entrevista eles focam muito, pelo menos em todas as entrevistas de emprego que eu já fiz aqui no Canadá. E quando eu converso com amigos de outras áreas, é muito assim, mostra o resultado de uma campanha que você fez, por exemplo, na minha área de marketing ou conte uma situação assim. Eles são muito focados na experiência que você tem também. Então, claro que se o aluno já tiver uma bagagem, essas posições são ainda melhores, né? Sim. É isso que a gente comenta com os nossos clientes. Exatamente. O fato de você ter uma experiência do Brasil, você não vai jogar fora de jeito nenhum. Você vai levar para o seu mercado e mostrar. E na hora das perguntas, elas são perguntas práticas, objetivas, resultados, o que é que você viu. Então, se você tem uma experiência, sem dúvida você vai agregar. Agora, eu queria também aproveitar e te perguntar, Rafa, se a pessoa fizer o degree, o associate degree geral, ela iria para que área, que mercado de trabalho seria possível? Sim. Ela está abrindo. Seria bem parecido com as áreas mais relacionadas a business também. Então, ele poderia trabalhar como assistant manager, trabalhar como assistente administrativo, então, as áreas mais entry level do business. No programa de business, a gente consegue puxar mais focado, por exemplo, para a área financeira, se o aluno quiser, que aí já no de artes em geral não vai ser possível, né? Então, a área de finanças, um pouco mais da área de bancos e tudo, a gente consegue puxar dentro do business. Mas no associate of arts, no geral, a gente já não consegue ir tanto para essa área financeira. Mas a gente consegue sim que o aluno vá, por exemplo, para as áreas mais gerais de assistente de marketing, administrativo, marketing, recursos humanos, mas não tão focado em algumas áreas específicas que só o business vai conseguir proporcionar para o aluno. E uma coisa interessante, o aluno pode se inscrever para esse de artes. Mas se ele ainda está na dúvida do que ele quer fazer, eu sempre falo, conversa comigo ou com qualquer outro conselheiro acadêmico do Alexander College. Qual é a sua... Qual você está em dúvida? É economia, business e artes. Então, tá. A gente vai no seu primeiro termo escolher matérias com que você consiga explorar essas áreas diferentes, mas que vão servir para qualquer programa. Porque amanhã, no segundo termo, no terceiro termo, se você quiser trocar, é claro que ele não pode chegar no último termo e me falar que era mudar de programa, porque ele já cursou a grade inteira. Mas ali, até o segundo, terceiro termo, a gente consegue fazer, se ele está muito indeciso, a gente consegue fazer dessa forma, um plano de estudos para que ele explore as áreas e não perca nenhuma matéria. A gente consegue usar, às vezes, como eletiva no outro programa. Então, a gente faz esse acompanhamento desde o primeiro dia com esse aluno. Então, se tiver algum aluno aí na dúvida, ele pode fazer dessa forma e a gente foca mais tarde na carreira dele. Sim, isso é bem legal porque normalmente o que acontece, quando você escolhe um curso fechado, que nem no Brasil, você faz um bacharel de administração, a grade já está montada. Você tem que sentar ali e assistir as aulas que já estão pré-determinadas para você. No caso do Associate, você tem essa oportunidade de você montar a sua grade de acordo com aquilo que você gostaria de aprender e de se aperfeiçoar. E, assim, se construindo esse caminho, você não perdeu a matéria, mas também você viu que não é exatamente a economia que eu quero seguir, não é business, você consegue ainda mudar o rumo dos seus estudos antes da graduação. Você consegue mudar logo após um termo. E as matérias que você estudou não são perdidas. Então, isso dá muita liberdade para a pessoa construir o caminho de estudo dela de acordo com o que ela realmente precisa naquele momento. Porque as pessoas vão evoluindo, né? Então, você começou com uma ideia, mas daí você arrumou um trabalho numa outra área e você viu as possibilidades e falou, não, é melhor eu me dedicar a esse estudo porque vai fazer mais sentido para mim nesse momento. Isso é bem legal do Associate. E eu fiz uma pesquisa rápida, a gente sempre usa o site de estatística do governo e eu fiz uma pesquisa assim, que nem você fala assim, ah, um Associate of Arts, uma pessoa com Associate vai entrar no Entry Level do Administração. Pode ser que não chegue porque não tem experiência do Brasil, porque se tiver experiência de Manager, vai chegar no Manager independente de se graduar no bacharel ou no Associate. Mas vamos dizer assim que não tem experiência no Brasil e vai conseguir o Associate, vai ter o Associate of Arts em Degree ou o Associate of Arts em Business. Tem aqui 400, quase 400 vagas no Job Bank do governo, só em Vancouver, não estou considerando o Canadá todo, só em Vancouver e o Administrativo Officer, o Assistente Administrativo, que é o NOC 1221, ele está com um salário mais baixo de 16 dólares, chegando a uma média de 25, chegando até 37,50. Então, apesar de ser um Entry Level que a gente fez, se a gente fizer 16 horas semanais vezes 4, ainda vai ser um salário mais ou menos de 2.500, 2.600 dólares. Então, o MEC... Paga as contas, com certeza. É, vezes 12 dá 30 mil, 31 mil dólares ano. Então, isso é porque a gente, a nossa realidade de que já está com tempo mais no Canadá, isso pode ser muito pouco, mas, na verdade, para quem está vindo da realidade, a sua realidade que você acabou de relatar de jornalismo no Brasil, fazia isso, às vezes, num semestre em reais, não no ano todo. Então, assim, não comparem muito quando a gente fala nesses valores de Entry Level, porque você tem que pensar no seguinte, esse salário de Entry Level, que tipo de vida eu posso alcançar no Canadá? Então, o nosso poder de compra aqui é muito melhor do que o poder de compra de quem está no Brasil. Então, com um salário desse, a gente não consegue, claro, comprar uma casona, mas a gente consegue pagar um aluguel e viver dignamente, consegue ir no mercado sem se preocupar muito com o que você vai escolher, fazer um passeio, assim, comprar um carro. Então, você consegue ter uma vida digna com uma educação e um Entry Level. Então, isso que é legal. A gente vê muito jovens aqui, às vezes de 16, 17 anos, que estão saindo de casa, eles estão ali trabalhando no Starbucks ou trabalhando no McDonald's e eles conseguem pagar as contas deles, eles saem de casa novinhos, com trabalho contínuo, que seria um trabalho Entry Level, restaurante, tudo, loja, eles pagam as contas, eles vivem bem, tranquilo, tem ali o salário para pagar as contas e ainda sobra um pouquinho para o lazer, Então, a realidade é que realmente é muito diferente. Com dois mil reais no Brasil não dá para fazer muita coisa, mas com dois mil dólares aqui no Canadá você consegue viver, eu diria que um casal, por exemplo, cada um ganhando dois mil, dois mil e quinhentos, você consegue pagar as suas contas e não se preocupar, lógico, igual você falou, não vai ter uma vida de luxo, você não vai viajar todo final de semana, comer em restaurante, tudo, você vai ter uma vida mais simples, mas tranquila. Com qualidade do mesmo jeito, ainda mais que tanto passeio e tanto programa se tem gratuitamente, quando a gente está no Canadá que a gente descobre as oportunidades que a gente não fazia nem ideia. Exatamente, isso eu estava falando com o aluno hoje, ele estava preocupado com isso, que ele estava vindo para cá, eu falei, o tanto de opção que a gente tem de diversão, quando eu era estudante eu trabalhava part-time, era só meu marido trabalhando full-time, então a gente vivia mais em conta, né, assim, de muito tempo, gastando sempre, saindo, viajando, então a gente aproveitava muitos passeios, e aqui em Vancouver mesmo tem coisa que eu moro aqui há seis anos que eu ainda não conheço, de tanta coisa que tem para conhecer, de tanta coisa que tem para fazer gratuitamente, festivais, festival de jazz, lógico que agora, por conta da pandemia não está tendo, mas estamos aí caminhando para a normalidade, então em breve vamos voltar a todo vapor e o tanto de opção, de lazer, com segurança, não tem nem como quantificar isso. Sim. Então vamos falar da tecnologia, desse programa novo, vamos falar da tecnologia e depois das suas quatro maravilhosas promoções para o público brasileiro, e daí a gente vai para as perguntas e a gente encerra. Sim, vamos lá então, meninas. Eu estava conversando com as meninas no último treinamento e eu estava contando para elas que aqui no Alexander College quando a gente abre um programa novo, a gente não abre nenhum programa novo assim do nada. Existe um estudo para saber se esse programa tem a procura pelos alunos e também se tem quais são as projeções do mercado de trabalho que vai absorver esses alunos. E claro, acho que não é segredo para ninguém quanto a área de tecnologia é aquecida aqui em Vancouver, não só aqui em Vancouver, mas no Canadá inteiro. Então eu peguei até alguns dados para a gente trazer para o pessoal aí só para colocar em números e ficar mais fácil de entender o quão aquecida é essa área. Todo dia, acho que se não me engano, de dois anos, a província lança o BC Label Market Outlook, que é um documento, o último que foi lançado foi em 2019. Eu acho que era de ano em ano, mas me parece que o ano passado não foi lançado. Então é um documento que o WorkBC faz com a pesquisa que mostra as projeções do mercado de trabalho na província de British Columbia para os próximos 10 anos. Então nesse caso, de 2019 a 2029. E eles falam que até 2029 eles estão esperando que mais de 800 mil posições de trabalho sejam abertas aqui na província de British Columbia. E dois dados interessantes. 75% dessas posições vão exigir que o aluno tenha algum tipo de ensino superior. De qualquer, seja um certificado, um diploma, um associate. E 31% dessas vagas vão ser ocupadas por novos imigrantes. Então assim, as pessoas que estão vindo para cá, vocês que estão aí assistindo a gente que querem vir para cá para a província de British Columbia o ano que vem. Então isso já é um cenário muito bom no geral para qualquer área, né? Mas a área de tecnologia é ainda melhor porque eles falam que dessas 800 mil posições, cinco áreas vão ser responsáveis por mais da metade das posições de trabalho que vão ser abertas. E dentro dessas cinco áreas está a área de serviços técnicos, profissionais e científicos que inclui muitas posições de trabalho da área de tecnologia. Então isso é um cenário muito bom para quem é da área de TI aí no Brasil. Eu sei que às vezes tem muita gente que trabalha na área de TI mas ainda não tem uma formação, né? Isso é uma coisa, um caso muito comum do pessoal que fica anos trabalhando na área de TI mas acabou não tendo a oportunidade de fazer um diploma, um degree. Então a chance de vir para o Canadá estudar TI, né? E ainda abrir as portas para vocês está aí. E dentro dessas listas eu peguei só alguns exemplos de profissões que estão nessas profissões de alta demanda, né? Porque o governo tem uma lista de 130 profissões que são classificadas como as profissões em alta demanda para os próximos 10 anos. As opções que vão ter mais oportunidades, né? Na verdade eles classificam tudo em 500 profissões mas 130 são as de alta demanda. E dessas 130 eles analisam para chegar, né? Nessas 130 eles analisam três fatores. São as quantidades de oportunidades que estão abertas atualmente, o quão fácil é conseguir um trabalho nessa área atualmente, o quão fácil vai ser no futuro e o salário porque os salários também são mais altos. Então dessa lista de 130 eu consegui levantar seis equipes, tá? Olhei bem rapidinho que são relacionadas à área de tecnologia. Então, por exemplo sistemas de informação analistas de sistemas de informação web designer engenheiro de software desenvolvedor programador então, assim são inúmeras profissões para esse pessoal. E por isso, né? A gente pensando nesse setor a gente abriu o programa de computer science tá aberto a primeira turma agora em setembro vai começar e é um programa de dois anos elegível ou post-graduation work permit é um associate degree dentro de uma instituição privada esse é outro ponto importante a se falar, né? Muitas vezes o pessoal fala ah, é privado eles nem olham privado nem olham da PGWP não, pessoal vai lá no site da imigração não, melhor procura as meninas da Challenge não vai lá que elas sabem melhor que ninguém procura elas que elas vão te explicar direitinho que sim existem instituições privadas que são elegíveis ao PGWP e programas na verdade não é instituição é o programa se for um programa de degree dentro de uma instituição privada então associate degree um bachelor's degree um master's degree vai te qualificar para o PGWP desde que você siga todas as regrinhas bonitinho, né? seja um full-time student mas isso a gente fica no seu pé também para você seguir as regrinhas então é um programa de dois anos elegível ao PGWP de até três anos tá? e nesse programa o aluno vai estudar desenvolvimento análise de sistemas web design vai estudar programação então é realmente um programa mais entry level também de nível inicial então se a pessoa não tem nenhuma noção de tecnologia ela vai conseguir acompanhar esse programa não tem problema mas se a pessoa já tem uma experiência óbvio vai ser mais fácil para ela vai ser melhor e ela pode usar como uma forma dela entrar no mercado de trabalho aqui no Canadá também então esse é um programa novo, fresquinho para o pessoal que está vindo aí para essa área promissora, né? de tecnologia aqui na região de Vancouver sim e como é o horário estão sendo programados previstos, Rafa? o horário das aulas? sim, os nossos horários eles são muito flexíveis então o que acontece agora a gente acabou de lançar os horários para o fall a gente lança a lista de matérias então tem lá 200, 300 opções de matérias e os alunos tem a grade o currículo que eles sabem que eles têm que seguir tem a lista de matérias então eles sabem ó, eu tenho que fazer duas matérias desse grupo três matérias daquele grupo e baseado nessa lista eles vão escolhendo a matéria que eles querem fazer então a gente oferece matérias de manhã à tarde e à noite então fica a critério do aluno em qual horário ele vai fazer e para ser full time um estudante de tempo integral às vezes o aluno me pergunta nossa, que horas que eu vou trabalhar part time? eu vou ter que estudar em tempo integral? pessoal, tempo integral aqui no Canadá não é igual no Brasil que você estudou de oito da manhã a seis da tarde não no Alexander College eu acho que na maioria das instituições aqui de BC algumas têm uma definição um pouco diferente mas a grande maioria vai ser no mínimo três matérias que seriam nove créditos o que daria de nove dez horas aulas por semana então o aluno acaba escolhendo de acordo com o horário dele então tem aluno por exemplo que prefere trabalhar de manhã então ele coloca todas as matérias à noite ele vai três dias à noite no college tem aluno que prefere colocar as três matérias todas num dia só ou dividido em dois dias ele vai dois dias só no college então o aluno tem a liberdade de montar o horário dele então isso é bom para as famílias também o pessoal que vem com os filhos tem a rotina toda de deixar o filho no daycare ou na escolinha buscar tem que conciliar com o horário do cônjuge para buscar o filho tomar conta tem que se organizar tem todo um outro um outro nível de preocupação então a flexibilidade nas aulas com certeza também ajuda nesses casos muito bom tudo que a que a Rafaela falou assim dez minutos basicamente é o que a gente faz todo no projeto de mentoria dos clientes porque vocês estão vendo que é muita informação você está indo fazer tudo de novo num outro país então assim ela falou ah não procura no site do governo procura com as meninas da challenge você quer procurar no site do governo toda essa informação que a gente está falando aqui está pública está lá só que assim vale a pena você correr o risco de perder alguma informação que seria importante para o seu processo ou você tomar uma atitude que no momento não seria o ideal era melhor você tomar lá na frente e alguma que você esqueceu de tomar era melhor tomar a atitude agora então assim são tantas coisas que são tantas informações ela mencionou de pessoas que estão fazendo transição de carreira que hoje já trabalham na tecnologia mas tem uma graduação em outra área e essas pessoas às vezes não sabem se elas vão ser aceitas ou não no mercado de trabalho por ter uma educação tão recente mesmo na idade mais de 30 Alessandra esse é 70% 80% da realidade dos nossos clientes então isso acontece e a gente avalia justamente isso qual o seu background o que você estudou o que você trabalhou o que você está fazendo hoje qual o seu anseio o que você deseja fazer no mercado de trabalho essa área vai atender o que você precisa financeiramente para a sua família e a última coisa que você mencionou que é muito legal é que nem você falou assim os horários porque tem filho porque tem isso tem aquilo então o intercâmbio ele não é só estudo em si a gente sempre fala que o intercâmbio é um tripé são três perninhas que precisam estar bem conectadas com o chão porque se perder uma fica bamba e cai uma delas é a vivência então a gente precisa saber como é que é o perfil da sua família a idade dos seus filhos quem que vai trabalhar quem que vai estudar se for num casal porque isso vai fazer toda a diferença no que a gente entende que muitos dos nossos clientes tem interesse que é a residência permanente e ter uma vida tranquila e alcançar o sucesso com o menor risco o menor custo e com a maior velocidade então o fato de falar com as meninas da Challenge significa isso é você colocar tudo isso num formato pra você especializada e personalizada é um perfil de análise literalmente personalizado não existe uma receita de bolo que a gente coloca igual pra todo mundo e vem o Canadá tá te esperando e vem e as vezes a gente sempre olha as informações estão lá no site mas as vezes você não sabe nem o que que você tem por onde procurar o que você tem que fazer e as vezes você se perde você acaba no final das contas as vezes gastando mais dinheiro porque ou mais tempo porque você não sabia por um erro você não tem a vivência você não tem a experiência a gente já tá aqui vocês já viram inúmeros casos de alunos já ajudaram inúmeros alunos então a gente sabe tem experiência do que pode ajudar esse aluno qual o caminho mais curto mais rápido e mais econômico pra você e uma coisa que a Marcela falou que foi muito interessante as vezes o próprio fato de quem que vai estudar quem que vai trabalhar isso é uma chave pra sua residência permanente igual eu falei eu consegui minha imigração muito antes do esperado porque o meu marido tava numa área muito aquecida aqui no Canadá então ele conseguiu um emprego rápido talvez se eu tivesse com o visto aberto de trabalho e ele estivesse estudando a gente teria demorado mais porque talvez eu ia demorar mais pra entrar no mercado de trabalho porque eu sou jornalista então trabalho com marketing talvez pra mim seria um pouco mais complicado por conta da questão do inglês naquela época então até isso faz toda a diferença e quando vocês procuram as meninas elas vão poder analisar o perfil do casal elas sabem qual que é a área que tá mais em demanda o que você pode fazer pra acelerar esse resultado final porque são coisas pequenas que a gente quando a gente tá sozinho pensando a gente nem imagina que vai interferir mas que vai interferir muito no futuro né você lembrou de algo que é extremamente importante que é o inglês né Rafa assim como hoje estando no Brasil é possível estudar o inglês e avançar esse processo pra vir pronto sem estar se preocupando meu Deus o meu inglês tá bom não tá como é que eu vou conseguir entrar no college não consegue agora pra vir pra em 2022 com outro nível né direto pra trabalhar estudar já que estudando aqui dentro do Canadá só escola de inglês não é possível trabalhar às vezes a pessoa não faz ideia disso aí vem porque quer ter experiência mas o inglês só com o inglês não vai poder no caso trabalhar então assim são tantas as regrinhas que quando a gente monta todo o cenário e apresenta todas as opções fica claro né quais são os planos que podem ser seguidos e Ali essa parte é importante também pensar na questão assim do planejamento não quer dizer que se você começar teu planejamento hoje você vai vir pro Canadá daqui dois meses ou daqui três quatro cinco seis talvez em seis então assim o fato de você planejar é o fato de você saber qual caminho você vai percorrer pode ser que a sua chegada no Canadá seja em um ano ou às vezes até em dois anos mas pelo menos você já tem o teu roteiro o que você tem que seguir às vezes você precisa ainda se planejar pra estudar o inglês ainda do Brasil em escola canadense pra você acelerar mais do que em escola brasileira às vezes você precisa cuidar da questão dinheiro financeira você vai começar a salvar dinheiro vai começar a vender algumas coisas vai fazer um side business pra poder juntar mais uma grana vai pagando o inglês online porque é mais barato do que vir fazer aqui e não poder trabalhar então assim tem várias coisas que precisam ser feitas antes de falar assim estou indo pro aeroporto tchau Brasil oi Canadá sabe então assim o planejamento é muito importante muito 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 planejamento que fez com que a Rafa emigrasse pro Canadá em dois anos entendeu então hoje a fórmula que a gente daria pra fórmula né aquilo que não existe mas a gente falaria ah não você estuda dois anos você pega três anos de PJWP no seu quarto ano você vai conseguir migrar vem a Rafaela e pá migração com dois anos vem alguém e chega no Canadá já porque estudou inglês super forte do Brasil tirou um A e outros já chegam emigrando então assim não tem como a gente definir a gente tem várias fórmulas que assim tem a pra esse cálculo pra você chegar nesse resultado tem dez fórmulas mas qual vai servir para a sua equação aí precisa ser analisado de uma maneira bem isolada bem personalizada com certeza e de repente incluir uma promoção de um colégio que pode fazer toda a diferença na parte financeira sim e a gente está com as promoções bem boas aí pro pessoal pro ano de 2021 setembro tá muito em cima mas tá valendo e pra 2022 todo acho que a última vez que a gente conversou essa promoção era válida só até pra maio pro intake de maio agora a gente entendeu ela antes aí de setembro de 2022 então os alunos que estão pensando em estudar aí no ano que vem pra aproveitar a promoção do nosso pathway que na verdade vai sair de graça o que acontece tudo que você vamos dizer que você fez a matrícula aqui pro Alexander College e aí você vai fazer a prova do Duolingo a gente está aceitando isso é um outro fator a gente está aceitando o Duolingo temporariamente então eu estou sugerindo todo mundo que quer aplicar pro ano que vem ou até mesmo pra 2023 pra já fazer pelo menos a matrícula agora porque a gente está oferecendo o Duolingo gratuitamente então assim que o aluno faz a matrícula a gente gera um código pro aluno fazer essa prova do Duolingo de graça e essa prova ela é válida por dois anos já economiza 50 dólares economiza 50 dólares americanos e a gente não sabe até quando esse Duolingo vai ser aceito já tem muitas universidades muitos colleges já falando que já vão parar de aceitar o Duolingo porque realmente é uma solução temporária então se você já fez a sua matrícula enquanto a gente está aceitando e se lá na frente mudou a régua mas você já está aceito no College com aquela prova essa prova vai ter validade de dois anos então é muito melhor garantir agora que você faz a prova de graça do conforto da sua casa muitas vezes o A e o Tofa às vezes não é oferecido em todas as cidades do Brasil então tinha um que além de gastar com a prova que é mais cara vai ser quase 300 dólares eu nem sei quanto que está em real em Brasil você pode pagar 319 dólares já a prova pois é ainda você vai ter que viajar pegar um avião ou um ônibus enfim para ir para outra cidade gastar com hospedagem sendo que você poderia fazer a prova do conforto da sua casa sem pagar nada e mesmo que você queira pagar o Duolingo às vezes tem aluno que quer fazer mais de uma vez então prefere fazer uma vez de teste primeiro ainda assim é muito mais barato você fazer o Duolingo do que você esperar e fazer o Wilds lá na frente então se você já está pensando para 2022 setembro de 2022 pode parecer que está longe pessoal mas a gente está em julho a gente já está recebendo muita matrícula para setembro as pessoas se planejam muito antes ainda mais por conta tem o tempo que tem que levar são várias coisas que você tem que levar em consideração tempo de processamento de visto tradução de documento isso é tudo que as meninas vão poder orientar vocês então se você estiver já pensando mesmo para setembro 2022 já vale a pena fazer agora para garantir o Duolingo a vaga garantir a vaga inclusive porque é limitada porque pode a gente pode encher alguns programas enchem mais rápido do que outros então vale a pena já ir pensando nisso e já começar a fazer a matrícula e aí o que acontece você fez vamos dizer que você se matriculou para o Alexander College fez a prova vinha do Duolingo e tirou ali um Duolingo 85 a entrada direta é 110 se você tiver um Duolingo 85 tem duas vantagens tá você vai ter que fazer o programa de inglês obviamente mas você já pode mesclar com matérias do programa acadêmico então mesmo com o nível de inglês mais baixo você já consegue sim começar o seu programa acadêmico ao mesmo tempo e uma outra vantagem tudo que você gastar no seu programa de inglês então vamos lá você pagou pelo penúltimo nível do PFL e pagou pelo último nível do PFL são dois níveis 14 semanas 14 semanas que você já vai estar fazendo matérias do programa acadêmico ao mesmo tempo quando você acabou o seu último nível de inglês você vai seguir só com as matérias do college só que todo o valor que você investiu nesse programa de inglês seja 2 mil dólares 4 mil dólares 5 mil dólares enfim o que for vai voltar para a sua conta do estudante e você vai poder usar esse valor como crédito para pagar matérias do programa acadêmico então no final das contas esse PFL vai ter saído de graça tem duas formas de pensar ou o programa acadêmico vai ter saído mais barato ou o PFL vai ter saído de graça no final é a mesma coisa então uma economia muito considerável só aí a gente já está falando de uns 2 mil e 300 dólares mais ou menos isso ou mais né então depende muito do na média depende muito do nível só não tiver no nível inicial e ele tiver que pagar dois anos de inglês esses dois anos de inglês vão todos voltar para a conta dele para ele utilizar como para pagar matérias o dono do Alexander College está antecipando o Natal pois é o Natal o ano inteiro aqui 2020 e 2022 está vendo né e assim Rafa mas ele pode estudar online o inglês sim a gente está na verdade agora em setembro né com o Canadá principalmente aqui na província de British Columbia né a vacinação está muito rápida então eles já estão na expectativa que a gente vai voltar para a normalidade em setembro lá no Alexander College a gente decidiu oferecer de um formato híbrido até porque tem alunos que vão se sentir seguros para voltar para o campus outros não então a gente está fazendo da seguinte maneira a gente está oferecendo matérias virtuais e matérias presenciais metade dentro do college e metade online e o curso de inglês continua online pelo menos agora em setembro eu acredito que a gente vai manter até para o ano que foi um sucesso muitos alunos pedindo para seguir com o formato online muita gente fazendo inglês ainda do Brasil então isso já é uma economia de dinheiro fantástica porque ele não tem que ficar aqui ainda mais o pessoal que vai dar só o inglês então não tem que ficar aqui gastando sem estar recebendo em dólar então eu acredito que sim a gente vai continuar pelo menos com os cursos acadêmicos eu acredito que a gente vai voltar 100% para o campus até por uma questão da imigração os alunos têm que estar aqui no Canadá para fazer esses cursos o pessoal do PGWP mas os cursos de inglês eu acredito sim que a gente vai continuar por enquanto estamos oferecendo online e acredito que a gente vai continuar online aí para sempre creio eu mas eu ainda tenho uma pergunta se alguém achou super interessante e ainda quer para setembro mas teria tirado aí o Duolingo 85 é possível fazer do Brasil todo o programa em Péfua e o curso em si online até chegar o visto de fato e aí vir para janeiro diz que sim sim é possível a imigração está autorizando os alunos a começarem enquanto aguardam o Study Permit até a última notícia que a gente tem é até dezembro eu ainda não recebi nenhuma novidade acho que ainda não saiu nada pelo menos até ontem não tinha saído sobre o termo de janeiro então a gente sabe que é válido para o fall provavelmente eles já devem soltar algum comunicado em breve sobre o termo de janeiro mas para o fall sim é válido então se tiver algum aluno já interessado em começar em setembro é só fazer a aplicação para o Study Permit antes do início das aulas e sim ele pode começar com a gente em setembro já fazendo por exemplo o inglês e mais as matérias do programa acadêmico de setembro a dezembro sim é possível gente por favor se vocês estão escutando isso isso é uma janela enorme aberta de oportunidade sabe assim porque parece que não que a gente está falando mas isso nunca aconteceu antes você estar no Brasil antes da pandemia né que eu quero dizer estar no Brasil podendo fazer um curso que não vai impactar online no seu PGWP então assim você tem o tempo de esperar o visto tranquilamente vir para janeiro mas já começou todo esse estudo inclusive do inglês não precisa ficar desesperada meu Deus eu não tenho o tempo ainda do inglês necessário já entra no college já pode fazer os dois ao mesmo tempo isso e se uma pessoa por exemplo precisar de um nível só de inglês ela consegue matar agora no setembro a dezembro né então já chega aqui já preparado já chega chegando eu sempre falo para o cliente chega chegando gente já chega entrando no mercado de trabalho já chega eu gosto de começar parte do eu gosto desse formato híbrido começar a parte online porque assim lembra que a Rafaela falou lá no começo que o desespero dos alunos meu Deus muito trabalho não sei o que lá né porque você tem que adaptar ao estilo de ensino canadense e o estilo de ensino canadense é baseado em assignments então você faz aula faz trabalho faz aula faz trabalho não é igual no Brasil que você faz faz aula e faz duas provas e alguns trabalhinhos então é importante isso não existe aqui no Canadá então se você está ainda que eu penso assim diminuir a quantidade de dores então se você vem para um país e começa a aula logo no dia seguinte você está se adaptando ao mercado de trabalho ao clima à alimentação ao transporte às pessoas ao idioma e a pressão dos professores para você entregar aos assignments ninguém quer saber se você fala inglês ou não o pessoal quer saber que você vai fazer o trabalho seguindo as normas da BNT do Canadá com o inglês gramatical muito perfeito então você tem aí eu falei oito não sei oito dores então se você pode começar online e eliminar essas dores e já chegar aqui aí você já não está adaptado você já fez os estudos já conversou com o professor canadense ele já deu uma realidade do mercado de trabalho você já arrumou teu currículo você já fez teu perfil no LinkedIn de acordo com o mercado assim você já diminuiu muita das coisas que podem te deixar ansioso estressado quando você chegar aqui é bom vir aqui direto é legal sim funciona mas você tem que preparar muitas coisas antes e se você consegue preparar tudo isso e ao mesmo tempo estudando e ganhando tempo eu acho e mais barato né claro eu acho muito interessante sim realmente é uma oportunidade muito bacana principalmente para os alunos de Pathway e eu acho que assim se quem já estiver se planejando quem quiser começar agora em setembro a hora é agora dá tempo a gente ainda está com as matrículas abertas com vagas nos programas incluindo o programa novo de Computer Science então se alguém tiver aí já pensando em iniciar esse planejamento já quer dar o primeiro passo a hora é agora então aproveitar aí a promoção e se o aluno tem uma outra promoção que eu estou esquecendo de falar se o aluno não precisa estudar inglês porque às vezes o aluno já tem ali o Duolingo 110 eu estou usando o Duolingo de exemplo pessoal mas a gente aceita a gente tem parceria com outras escolas também de Pathway então vocês conversem com as meninas que elas vão poder falar com vocês sobre os requerimentos de entrada mas se você já tiver o inglês prontinho preparado o que a gente pode fazer é a gente tem dois descontos de 500 ou 1.000 dólares e isso vai depender do valor do seu depósito inicial então você pode no seu primeiro termo de estudos você vai pagar 1.000 dólares mais barato ou até 1.000 dólares 500 ou 1.000 dólares então tem promoção também para quem não não precisa estudar o inglês e para quem precisa estudar o inglês esse desconto aí é o máximo que vocês conseguirem tá muito bom esse desconto então assim a parte de planejamento que eu diria é que não tem tempo você pode começar a qualquer momento a gente tem dois dois formatos que no caso seria a consultoria que é gratuita você pode entrar no nosso site challengeintercampo.com barra consultoria e agendar um horário com uma das nossas consultoras e uma delas é a Alessandra e lá vocês vão ter a oportunidade de conversar com a consultora e ver se as tuas ideias fazem sentido ou tirar algumas dúvidas de tanta coisa que você já pesquisou e a gente então partir para a mentoria na mentoria de intercâmbio a gente vai fazer toda a análise então desde a concepção da sua ideia de vir para o Canadá hoje a gente está falando de Canadá mas a gente também trabalha com perfis como Alemanha Irlanda Austrália e Estados Unidos e agora vamos começar com Dubai então assim todos os países que há possibilidade de migração através dos estudos a gente gosta de trabalhar na mentoria então a Alessandra vai entender tudo a gente fala que é o momento do divã você, sua família todos os responsáveis vão sentar no divã e a gente vai entender tudo qual que é o seu perfil seus anseios seus desejos suas dores seus medos e aí a gente vai conseguir fazer um planejamento olha o ideal para você é fazer um Associate of Arts um Associate Degree em Technology no Alexander College começar o inglês online porque você vai economizar tanto, 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 tanto porque você falou que o teu orçamento é tanto e você disse que não pode vir aqui porque você tem que fechar a empresa ou tem que abrir uma outra ou tem que sair do trabalho ou tem que vender uma casa não sei a gente vai ver tudo isso e estabelecer uma timeline dizendo o que você tem que fazer e quando para que dê certo a sua chegada no país no momento no momento exato e isso você pode também agendar através do nosso site a gente vai te apoiar então até o início das suas aulas a gente vai apoiar por um ano que a gente acredita que um ano dê tudo certo mas se eu já vi cliente que entrou aí que eu estou desde 2019 18 com ele então isso se estende por algum tempo é quase que um casamento de vocês conosco então eu queria deixar a gente à disposição se você quiser marcar uma consultoria num primeiro momento e eu tenho certeza que as consultoras elas vão tentar fazer o mais claro possível para que você consiga vir aqui para o Canadá ou qualquer outro país que você deseje pela nossa própria experiência de vida pessoal e pela nossa experiência de vida com os nossos clientes isso se torna hoje uma realidade diária então e é com muita satisfação que a gente faz gente porque a gente sabe os pontos do como é viver fora no Canadá a gente está aqui e sabe o que foi para chegar mas também a gente fala com alegria a vantagem de se morar no Canadá e traz a oportunidade como a da Rafaela trazer um college de tão qualidade com chance de oportunidades novas cursos novos mostrando como o mercado está em expansão mostrando que assim apesar da pandemia coisas boas vieram e estão se abrindo novas oportunidades então assim esse momento que a gente faz da live tendo convidados especiais como a Rafaela exatamente para mostrar o tanto de oportunidades que se existem e se você está pronto se sente que é o seu momento não deixa passar essa oportunidade porque por vezes é assim é aquela decisão naquele momento certo é agora o meu momento para fazer acontecer e tenha certeza que terá o nosso suporte 100% para isso obrigada viu Rafa um planejamento um planejamento tão distante a gente acaba enrolando nossa mas tem que fazer tanta coisa está tão longe não é não é é questão de sentar não precisa ser depende da vontade inicial exato é só você ter esse primeiro momento esse primeiro contato ainda mais com vocês para ajudar nesse planejamento todo fica tudo tão mais fácil e tão mais leve e é muito gratificante quando a gente vê os alunos conquistando a residência permanente aqui no Canadá se graduando primeiro emprego é muito gratificante para a gente ver isso porque a gente já passou por isso a gente sabe como é que é e quando a gente vê as pessoas que a gente ajudou conquistando aquilo tudo eu acho que é o que move a gente aqui essa semana mesmo eu recebi a foto da sala do escritório de uma de uma das minhas clientes ela falou assim Marcela veja eu tenho uma sala no Canadá me mandou a foto dela na sala só você mesmo mas a sala dela é linda eu falei parabéns e ela fez um curso de brand management e ela é a gestora da branding da brand daquela companhia então muito legal e o salário dela com um ano de curso já o primeiro trabalho após a graduação já está na faixa de uns 5 mil dólares mês então 60 mil anos então realmente é muito prazeroso ver o que o intercâmbio e o que o Canadá faz na vida das pessoas como transforma a vida das pessoas isso é o que nos motiva todos os dias acordar e fazer a diferença na vida das pessoas com certeza então é isso meninas muito bom eu que agradeço meninas foi ótimo muito obrigada por me receberem aqui é sempre um prazer vamos marcar mais vezes mais bate-papo adoro estar aqui ah eu estou esperando o seu convite para o campus novo na verdade eu acho que dia 16 de agosto a gente já vai estar lá mas aí eu te mando para você ir lá conhecer que o campus está lindo eu vi foto ainda não fui lá pessoalmente cortou o áudio dela acabou de cortar seu áudio deve ter entrado uma ligação para você é como está fechando mas a gente já sabe né Marcelana já sei vai ser o campus novo vai inaugurar em 16 de agosto e você vai me mandar o convite e eu vou fazer uma live lá de dentro do campus maravilha fica tranquila porque a gente vai ter que terminar é exato e a gente já sabe quando entra uma ligação corta o áudio tchau gente tchau gente